E aí galera do blog Nejo, Marcão na área, passando aqui pra falar com vocês novamente aí. Recentemente também postamos a agenda de lives do mês de junho totalmente atualizada e a gente tá atualizando na descrição do vídeo das lives aí com todas as novas lives que vão aparecendo no decorrer do mês. Se você não conhece o canal ainda, tá chegando agora, aproveita pra se inscrever, dá aquele like no vídeo pra ajudar a gente a crescer cada vez mais esse canal, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e vambora pra mais um assunto bacana nesse período de pandemia. Gente, eu tenho visto muitas reclamações no sentido de que as lives estão chatas. Tá chata mesmo? Será que é você que não tá mal acostumado com essa nova realidade e tá acostumado com aquela coisa dos shows e tudo mais? E com o ineditismo, porque geralmente quando a gente vê um show, o show que você viu naquele referido ano só vai voltar na sua cidade no ano seguinte. E a questão das lives tá atrapalhando um pouco disso, porque você tá vendo alguns shows às vezes uma vez por mês, duas vezes por mês. Tem dupla aí que já fez cinco lives e não tem cinco meses de pandemia ainda. Tipo Jorge Henrique Rodrigo fizeram a quinta live ontem, Edson e Hudson acho que já foram quatro lives, Matheus e Cristiano já vão pra quinta live. É claro que os artistas estão fazendo essa quantidade de lives pra potencializar a receita, pagar o salário dos funcionários em dia, porque eles colhem como patrocínios e tudo mais, e conseguem aí honrar os compromissos. Mas só que isso tira toda a magia dos shows. Gustavo Lima vai pra esse mês pra sua quarta live. E aí fica esse questionamento pra você, será que realmente o pessoal já enjoou das lives? E o que o artista precisa fazer pra que a live dele realmente se destaque nesse período que o pessoal já tá de saco cheio? É claro que a audiência das lives é a primeira coisa que caiu desde as primeiras. Antigamente aí no começo de tudo a gente ficava vendo a galera disputar aí na internet com relação a quem teve mais visualizações simultâneas. Até hoje ninguém bateu o recorde da Marília Mendonça num mesmo canal. No caso ela atingiu 3 milhões e 200 mil pessoas simultâneas na sua primeira live. A live do Cabaré teve mais que isso, só que foi dividida em dois canais, no do Leonardo e no do Eduardo Costa. Somando os dois, deu mais que a Marília Mendonça. Mesmo assim, de lá pra cá ninguém mais atingiu. Por quê? Perdeu aquele ar de novidade, galera. Perdeu aquele ineditismo, aquela surpresa, aquela expectativa que você criava. Tanto é que a gente já não sente mais o mesmo burburinho aí nas lives, nos perfis de internet, os perfis aí de Instagram que adoram publicar memes. Continuam fazendo esse trabalho, mas não com a mesma repercussão, porque a galera quer ver coisa diferente. E nisso os artistas já estão se movimentando. Uma das coisas que a gente mais vê acontecendo aí nessa nova fase das lives são sorteios. Tem gente aí sorteando carro, gente. O Alexandre Pires sorteou um Audi A3 na live dele. A Maiara e Maraíza vão fazer uma live aqui em Uberlândia daqui a alguns dias, no começo do mês de julho. E vão sortear, não um, mas dois carros. Praticamente toda dupla, de médio pra grande, tá sorteando um carro na live. Imagina o que esses caras já não estão ganhando aí, por fora também que eu falo em questão de patrocínio. Porque se eles conseguem um carro pra sortear, imagina o valor das outras cotas de patrocínio. E os sorteios acabaram se tornando uma regra que ninguém tá conseguindo quebrar. Cada vez mais a galera tá crescendo aí o nível dos sorteios e as lives estão tendo que usar esse artifício pra manter a galera presa assistindo. Porque pra mim uma das coisas que mais fez a galera perder a graça com as lives foi o excesso de falação. Tem gente aí que passa meia hora em cada intervalo das lives falando dos patrocinadores, mandando um abraço. É claro que eu sou um dos beneficiados desse abraço. Muita gente para as lives pra mandar um abraço pra galera de internet e sempre fala o nome da gente aí, o nome do Blog Nation, o meu nome. E isso eu acho muito bom, tanto é que eu publiquei vários vídeos desses. Só que isso atrapalha o andamento da live. Ao invés do artista fazer um show de verdade, cantar de verdade, pegar o violão e cantar, o cara tá perdendo tempo, mandando abraço, tendo que falar o nome do patrocinador porque ele vendeu isso. Ou seja, aquela coisa que era pra ser uma coisa nova, inédita, orgânica, tá virando mais do mesmo. Praticamente um programa de TV, onde toda hora o apresentador tem que parar e ir lá na bancada e falar do iogurte top term, esse tipo de coisa, entendeu? E o artista sertanejo tá virando um apresentador, porque ele tem que falar de patrocinador, ele tem que mandar abraço pro fulano, pro beltrano, pro ciclano, pro tetrano, entendeu? E isso faz perder a graça. Outra coisa que engessou as lives também e fez muita gente perder a graça com elas foi o excesso de fiscalização do Conar e da galera politicamente correta, na qual eu me incluo também, porque eu também não queria ver a peteca das lives caírem. O problema é que os artistas não estão sabendo lidar com essa fiscalização. Vejam bem, o Conar, ele tem regras específicas com relação à propaganda de cerveja durante qualquer tipo de evento, durante qualquer tipo de transmissão. Quando o Conar emitiu, no caso, duas notificações, uma contra o Gustavo Lima e uma contra o Bruno Marrone, a galera toda travou. Inventaram a questão do chá, tipo assim, inventaram um copo pra falar que tava bebendo outra coisa pra não falar que era cerveja, só que a galera travou até no jeito de dizer todo mundo tá com medo de falar qualquer coisa durante as lives. Qualquer coisa. O cara não tá sendo mais espontâneo. Por quê? Ele fica com tanto medo e às vezes o diretor da live cobra ele tanto que ele deixa de falar qualquer coisa que possa ser tida como espontânea por medo da fiscalização do Conar e de qualquer outra coisa politicamente correta que possa contar contra ele na internet depois. Acontece, gente, que em nenhum momento a intenção do Conar era cortar a espontaneidade dos artistas. E convenhamos, quer dizer que a espontaneidade dos artistas estava na bebedeira? Eu acho que os artistas estão deixando de ser showmans de verdade. Porque pra mim um showman de verdade não depende de bebida pra se apresentar. Os caras estão justificando o próprio engessamento com a falta de bebida por causa do Conar. Só que isso não pode ser verdade. Pelo contrário, o cara tem que ser um artista. O cara tem que se apresentar no máximo da sua potência vocal que seja, no máximo da sua presença de palco, independente do que ele tá bebendo ou não. E se o cara depende de bebida pra se apresentar no máximo da sua capacidade, então o cara não é um artista de verdade. Concorda comigo? Ainda não existe previsão de volta dos shows. Eu já disse, todo mundo que tem me ligado e me perguntado, eu sou categórico ao dizer que eu não acredito que esse ano os shows voltem na força total. É claro que vai haver algumas tentativas, vão haver algumas tentativas, mas quando a galera começar a tentar trabalhar os shows e ver o prejuízo que vai dar, que com certeza vai dar, eles vão tirar o pé e esperar mais um pouco. Não vão fazer mais shows no mesmo formato. O que faz com que as lives perdurem pelo menos até o final do ano. Só que os artistas então vão ter que começar a pensar em alternativas. Lives com temas diferenciados, repertórios diferenciados, lives em parceria, como o próprio Safadão tá fazendo, já fez uma com raça negra, vai fazer uma com uma Santana. Sorteios? Sim, por que não continuar com sorteios, já que é possível conseguir através de patrocinadores. Só que claro, guardadas as devidas proporções, toma cuidado se você é um artista pequeno aí e vai arrancar do bolso tudo que você não tem pra comprar um carro, por exemplo, e sortear numa live, não faça isso, pelo amor de Deus. Toma cuidado com esse tipo de atitude que você vai ter. Artistas pequenos, não se deixem iludir pelas coisas que os artistas grandes fazem. Toda essa parafernália que os caras colocam em live, show de luz e tudo mais, acho que não tem tanta necessidade. O mais legal são lives mais orgânicas mesmo, feitas em casa e tudo mais. Inclusive isso pode contar até contra o artista. Por exemplo, o Luan Santana, quando ele anunciou que a live dele seria no Allianz Parque, ele foi massacrado e teve que cancelar isso e voltar pra casa dele. A próxima live dele é no dia 13, porém, na casa dele como foi a primeira e não no Allianz Parque. Mesmo assim, alguns artistas ainda estão arriscando fazer coisa grande. Hoje, por exemplo, tem live do Zeneto e Cristiano na Arena de Barretos. Só que tudo isso, linkado com toda a festa de Barretos e toda a importância dela. Mas mesmo assim, dependendo da parcela do público sertanejo que aquela live vai atingir, isso pode ser mal visto. É claro que no caso do Zeneto e Cristiano, eles conseguiram aí uma boa repercussão com isso. O Luan Santana já não conseguiu com a live no Allianz Parque. Mas vamos ver as próximas lives, o que a galera vai aprontar. Muitas possibilidades ainda podem ser exploradas até o final do ano, até esgotar totalmente o que essas lives têm a oferecer. E a galera tá reclamando que as lives estão chatas? Tá. A galera tá reclamando que as lives estão engessadas? Tá. Porém, os artistas têm que pensar em formas de não deixar isso acontecer. Depende única e exclusivamente dos artistas. Então, gente, corta apresentador. Não precisa de ninguém ficar falando na live o tempo inteiro. Corta excesso de abraço na live. Também não precisa do artista parar a live toda hora pra ficar meia hora dando abraço. Já deu abraço na primeira, já deu abraço na segunda live. Não precisa ficar mandando abraço mais. Canta. Faz isso. Canta. Mostra alguns vídeos antigos, dá dupla e tudo mais. Mas canta. Não faz muito intervalo. Canta. É isso que a galera quer ver nas lives. O artista cantando músicas diferentes, falando um pouco da vida dele. Mas falatório demais, ninguém quer. Patrocinador demais, tendo que ser falado durante a live, ninguém quer. Apresentador interrompendo o artista, ninguém quer. Então, gente, tornem vocês, artistas, as lives mais dinâmicas. E não joguem a responsabilidade pra cima do público. O público quer ver dinamismo. Então é só pensar neles antes de pensar em vocês e justificar o patrocínio que vocês estão recebendo. Ok? Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, dá aquele like e tudo mais. E até o próximo vídeo aqui do Blog Nijo. Abraço. Tchau, tchau.